Em outra parte da região leste, na cidade de Laginha, em Operação Conjunta, a Polícia Civil e a PM prenderam três homens pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos têm 22, 37 e 42 anos. Entre os materiais apreendidos, mais de 400 papelotes de pasta base de cocaína. Na manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio, foi desencadeada mais uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais, aqui no município de Laginha. Foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão na área urbana aqui do município de Laginha. Em decorrência desses mandatos de busca e apreensão, bem como outras diligências que foram realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil aqui em Laginha, nós conseguimos a apreensão de vultosa quantidade de droga. Aqui eu destaco 450 papelotes de cocaína, bem como 15 buchas de maconha e dois tabletes também de maconha em quantidade maior. Nós também conseguimos localizar diversos materiais que são utilizados para o embalo e fracionamento desse entorpecente. Essa operação conjunta foi desdobramento de outras investigações que tiveram início há aproximadamente três meses. Houve a necessidade, durante as investigações, de representações por militares cautelares de mandato de busca e apreensão junto ao poder de justiça do local. E nessa data, com o auxílio da Polícia Militar, a Polícia Civil conseguiu angariar mais elementos para a investigação policial que ainda está em curso e com a finalidade de forma repressiva diminuir tanto o trafo de drogas na região quanto crimes violentos, principalmente ligado a homicídios na região nossa de Laginha aqui. Então, vamos lá.